Relembrando o lendário e inesquecível Steve Grizzly Nisbet, baterista original do Steel Pulse entre 1977 e 2001. Se ainda estivesse entre nós, Grizzly estaria completando neste dia 76 anos de idade, ele que deixou este plano em 2018. Steve marcou seu nome como um dos gigantes, com seu estilo único e inovador e que jamais alguém conseguiu ou usou copiar. Saudades, meu amigo, você nunca será esquecido. Mexe, eat, Grizzly!